Em março nós vamos ter aumento no combustível, já já a gente vai falar sobre isso, mas a conta de luz também vai ficar mais cara, viu gente? Como tudo, a conta de energia elétrica em março também vai continuar salgando o bolso dos três lagoenses. Neste mês, a bandeira tarifária será amarela e terá cobrança extra, viu gente? Será a cobrança extra de R$ 1,34 a cada 100 kWh. Assim como em fevereiro, março também terá cobrança na taxa extra de energia elétrica. Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEL, a bandeira tarifária será de cor amarela. Dessa forma, o consumidor vai pagar R$ 1,34 a mais para cada 100 kWh consumidos. Mesmo com as chuvas registradas entre janeiro e fevereiro, a ANEL explicou em nota que os reservatórios das hidrelétricas estão com volume reduzido. E isso impacta no valor cobrado do consumidor final. É porque o valor extra das bandeiras tarifárias é usado para bancar o acionamento das usinas termoelétricas, que custam mais para gerar energia. O sistema de bandeira funciona assim. Se for a de cor verde, aí a tarifa não sofre nenhum acréscimo. Se for amarela, é cobrada R$ 1,34 para cada 100 kWh consumidos. Na bandeira vermelha de patamar 1, as condições para geração de energia são mais caras e existe a cobrança de R$ 4,16 para cada 100 kWh utilizados. Fica ainda mais caro no patamar 2, onde existe a cobrança extra de R$ 6,24 para cada 100 kWh consumidos. Com o acionamento da bandeira amarela, é importante reforçar o uso consciente e o combate ao desperdício de energia. Banhos mais curtos no chuveiro elétrico, luz apagada no cômodo vazio e retirar os aparelhos da tomada sempre que possível são algumas formas de economizar.